E... fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês mais um vídeo sobre Bet365, beleza? Peço que se você não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, certo? Bora rumo a 500 inscritos daqui pro dia 30 desse mês, cara. Será que a gente consegue? Então já se inscreve aí, beleza? Também se inscreve aí porque todos os dias, sempre em uma hora da tarde e às seis da tarde eu trago vídeos sobre Bet365, beleza? Tudo o que você imaginar sobre Bet365, beleza? Então já se inscreve aí, certo? Os vídeos irão sair agora duas vezes por dia, primeiramente em uma hora da tarde e segundo, certo? Seis horas da tarde, beleza? Então fiquem ligados, beleza? Também deixe aí o seu like, me atraia esse vídeo de like pra não se motivar e compartilhar esse vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo, beleza? E aqui na descrição, galera, vai ter aquele códigozão do Kawai, beleza? Pra que se vocês quiserem começar com uma quantia em dinheiro no Kawai, vocês vão estar baixando o Kawai e inserir o código que está na descrição desse vídeo, beleza? Fazendo isso, vocês vão começar com R$50, se eu não me engano, no Kawai. R$50 aí no Kawai, certo? Pra vocês colocarem na Bet365 ou iniciarem no Kawai. Mas não, você ganha R$50 no Kawai, beleza? Vocês vão começar com R$50 no Kawai, cara. Apenas colocando o código que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo, certo? E bom, galera, tá todo mundo usando esse código, então aproveite, certo? Bora pro vídeo aqui, eu vou mostrar aqui, galera, ó. Eu ganhei R$10 ontem, certo? A Bet me deu aí R$10 de aposta grátis, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz essa apostinha aqui de R$50 só pra brincar mesmo, certo? Pros jogos de hoje, certo? Eu acredito que dê sim esses jogos aqui, certo? Eu acredito que o Chile, Bahia, o Paranense tá ruim, o Grêmio Fábio se caçou a primeira vitória e está com um elenco bom, certo? A Chapecoense também, certo? Jogando em casa, todos os requisitos tem em casa aqui, certo? O negócio que eu fiquei meio desconfiado foi do Atlético Mineiro, mas enfim, o Atlético Mineiro tá de alto nível, certo? Iniciei com... Fiz uma apostinha de R$10,00, vou mostrar aqui pra vocês. Certo? Daí, ó, olha só. No jogo do Brasil, certo? A Bet me deu, tinha um saldozinho aí na... Certo? Aqui na Bet365, daí ela me deu esse... Essa apostinha de R$10,00, certo? Porque eu tinha sacado, né? Eu deixei um saldozinho aqui na Bet porque eu tinha sacado... Eu tinha sacado aí uma continha de dinheiro aqui da Bet, daí eu deixei esse saldozinho aí, um saldozinho e a Bet me deu R$10,00 de aposta grátis, beleza? Daí eu peguei, certo? Apostei no Brasil e ganhei R$5,00, né? Suado, cara, esses R$5,00. Desses R$5,00 eu já fiz uma entrada ontem mesmo, nesse jogo aqui, com a técnica 1 ou 2. Já lavo um quê? Pra R$13,00, beleza? Aí agora pouco, né? Eu fiz aqui uma entrada de R$3,27 aqui e tive um retorno aí de R$4,00 e R$4,00 e R$36,00, certo? Então de pouquinho em pouquinho eu tô alavancando esses R$5,00. Eu já tô aqui, galera, com R$17,00, beleza? R$17,00 de banca, não vai dar pra vocês verem aqui minha banca, mas tem R$17,00 aqui agora, certo? Que é dos R$5,00 que eu tô alavancando esses R$5,00, beleza? Deixei só esses R$5,00 na conta pra eu alavancar, certo? E aí, tá aí, galera. O vídeo foi esse daqui. Foi só mais pra mostrar isso pra vocês e como é que você pode, galera, ganhar essa aposta grátis, certo? Olha só, agora vai ter, domingo vai ter aqui pra vocês verem essa aposta grátis, ó. Cadê? Domingo vai ter jogo Brasil e Equador, beleza? O que é que vocês vão ter que fazer pra vocês ganhar essa aposta grátis, certo? Vocês vão ter que ter pelo menos R$1,00 de salto, certo? Na Bet365, pra eles te darem aí, né? Essa aposta grátis aí de R$10,00, certo? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham entendido. O código vai estar na descrição do vídeo. Pra vocês começarem com R$50,00 no Kawai, beleza? Então é isso daí. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.